É difícil suportar tantas provações Sem teu amor, Jesus A me guardar Mesmo sem merecer Você me deu a mão E pra sempre te louvar Quanto eu vivei Me deu alegria Me deu o seu amor E hoje livre sou Para o seu louvor Me deu a sua graça o seu amor E com o seu sangue me comprou Jamais te deixarei Senhor Se você não consegue Encontrar o amor Meu Deus pode te mostrar O verdadeiro amor Deus conhece a tua dor Ele sonda o teu coração Ele sabe o tempo certo Sua bênção trazer Ele é Deus e tudo pode fazer Me deu alegria Me deu alegria Para o seu louvor Me deu a sua graça o seu amor E com o seu sangue E com o seu sangue me comprou Jamais te deixarei Senhor Me deu alegria Me deu alegria Me deu a sua graça o seu amor E hoje livre sou Para o seu louvor Me deu a sua graça o seu amor E com o seu sangue me comprou Jamais te deixarei, Senhor Nunca mais te deixarei, Senhor Jamais te deixarei, Senhor